É a primeira vez que tem que comportar de óleo negativo Por isso que você vive, você vive, todo o mundo, tudo isso é bom Por isso que você vive, cada um, cada um, cada um , cada um, cada irmão Ele está em seu lugar Paraтер e cando, eu vou colocar isso E agora eu vou fazer isso Uma sobrevite já Uma outra coisa que fala Essa duas coisas que são mal Eu vou colocar monde Vamos Eu vou colocar isso Não, 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 não. O que você está dizendo? Eu vou mandar um mensagem para o meu dia. Ele vai ficar muito quieto. E o dia, eu vou estar aqui no dia. Então, eu vou passar no dia. Então, eu vou passar no dia. Eu vou passar no dia. Mas eu vou passar no dia. Mas eu vou passar no dia. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, vamos. Vamos. Não há nenhum lugar. Então, vamos ver, temos uma janela. Estamos aqui com a grandeza. O que é isso? Tem um lugar de um dia que está a primeira vez. Quando um dia que está a primeira vez, vamos lá para mim. Seriamente, vamos lá. Vamos lá. É muito bom e eu já consegui uh aí a gente que acum o salário de rima, um falhinho para eles chegaram lá no stove. Existe o almoço de todo o almoço, a gente que faz muito tempo, mas a gente que faz muito tempo, mas a gente que faz muito tempo, o almoço de que faça no. É um pouquinho mais que diz que ele não sabe. Mas dois te ver o que ele está fazendo. Esse é um monte de pôr. Como nós temos que fazer uma parte de pôr. Não tem parte de pôr, então está na parte de pôr. Esse é um monte de pôr. hei um momento que.. foi muito bom que ela teve que fazer isso mas em que ela teve uma válida muito tempo antes que ela teve uma ilusão depois de fazer um momento antes de ter que fazer uma energia então eu tive uma válida é o fio está totalmente na rua por isso é um dia de vez em quando ele morrer ele morre em fora o bábana fica a sua casa ele vai ficar a sua casa para que não possa ser me não quero ver eu não quero que eu não quero eu quero ver eu vou ficar He se結rem de verde e meio chato à qua... E o meu filho... Eu estou indo embora, porque ele já está gravando a raça aqui. A raça diz que ele já está gravando na raça. A raça diz bem que ele já está gravando. Ah... Eu servido a raça das vezes por que ela está gravando. Por que ela está fazendo a raça. O que é que eu conheço? Mas eles estão acabando muito. Eles sempre estão em casa. Eles começaram lá. Então uma vida em casa de algo. É isso mesmo. Então aqui está a área de Arte. Então aqui está a área de Arte. Está numa área de Arte. Comecei, está uma área de meu filho. Mas vai procurando aqui. Problemas que a gente tem uma aula importante. Olha aí. E aí, onde vai? Mããã? Você vai para onde? O que vai para onde? 2 anos, 2 anos. Oh, eu não estou aqui. Então, mamãe, não está aqui. Então, mamãe, não está aqui. Não está aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Provação já fora. Seu um trapa boro, e aí entrei, tudo bem? Vemos lá, o que te disse que era otro dia era meu filho e mãe english no eu tenho mas Porque a gente não tem mais vontade de usar a gente Quando a gente te comece até emanya Mas com ela é muito importante Porque os paisam, então o que a gente vê Só que a gente não tem mais vontade de usar Então, quando a gente tem mais vontade de usar E depois, a gente senta a gente para dar fogo Para que a gente estranhe Mas então pode dar o comece Então vamos para o coelho Agora agora já ia em cima E o que é que é que é isso? Enquanto, ele está com uma boa saudade E aí, estamos com uma boa saudade Então, como você tem que fazer isso? Sim, você tem que sair Mas se você tem que fazer isso Ele vai fazer isso Então, eu acho que é um bom Esse é um bom Então, vamos lá Vamos ver Hoje em dia, eu acho que Os tempos estão meus Não estão tentando O que é que a gente conseguiu A gente não tinha tentado Mas eu acho que eu não posso eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer, eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os morridos estão aqui acerca da gaia, tão que eu vi que falando, mas agora eu tenho que ter mais tempo de fazer isso, e eu tenho que ter mais tempo de dia do que, agora eu tenho que ter mais tempo de modo, mas eu tenho que ter muito tempo disso, eu tenho um exemplo de dizer que eu não tenho a viagem, porque pode ter usado tão rápido em que faça, quarto tempo você começa a ver com um jeito, então eu vou chegar em um dólar para os ricos, ele vai para ir para ela. Não sei mais que isso, não sei mais que isso mas que não há no time Mas não sei mais que isso, mas não sei mais que isso, mas não sei mais que isso Não sei mais que isso, mas não sei mais que isso mas que isso Esse vídeo já usou pra fazer um vídeo de curar, mas há uns vídeos que ainda não tem e está tudo bem tá tudo bem eu acho que eu estou dando eu já conheço que você não está dando eu acho que eles desmarram eu acho que é uma mãe soata mas eu estou falando como eu estou falando eu disse que eu estou falando eu não estou falando como eu estou falando E aí você mandou um saquinha e vamos conversar se a gente com você, e eu vei a nossa forma o que eu lhe estava nessa etapa, onde você disse que era uma garra no mundo. E aí vamos ver aqui. Nós vamos todas as galas, e aí vamos pegar e sair daqui. Então vamos pegar já. Vamos lá. Vamos ver que não. Vamos lá. Vamos. Vamos muer. Vamos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ae 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 a Não tem nada de ir lá. Você não tem nada de ir lá? Eu não tenho nada de ir lá. Eu vou te dar uma unidade. Ele disse que ele veio lá. Ele disse que ele não tem nada de ir lá. Como eu disse antes, eu disse que eu tenho um pouco de comer. É isso que é um recipiente de Nuthun. Aqui é um recipiente de Nuthun. Eu tinha um recipiente de Nuthun, que eu já estava comendo esse tipo de futebol. E aí, vamos lá. Então vamos já para ir prontos! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver como você já está com a mão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E assim se mexe, l você não serve? Eu vou comer mais quão menos pra 4 ou 5 minutos. Vamos comer muito, mese. Vamos a fazer um vermelho. mas vamos fazer um problema o que nós estamos fazendo o nosso problema porque hoje não estamos fazendo o problema hoje não está não está mas quando o problema está em casa vamos fazer o problema vamos fazer isso de uma banca mas vamos dizer que nós vamos fazer muito tempo vamos fazer isso O que ele está fazendo o salão? Không, não está se beside. O mache-se está dando no pain. O que ele está falando? Quandimando o chão. Não, não é. Não, não e. Não. o que ele está dando? Não como o que ele está dando? O que ele está dando? Sim. Estou dando uma coisa mais quente. Você está dando assim. O que é? Tchau.